Música A Prefeitura de Santos Dumont aderiu a uma paralisação nesta quarta-feira. O protesto é capitaneado pela Associação Mineira de Municípios, já que a queda na arrecadação tem gerado uma crise financeira em diversas cidades. Pra quê? Pra alertar nossos deputados que os nossos municípios estão prejudicados. A nossa população já começa a sofrer, demissões já começam a acontecer. Então, os nossos deputados, senadores, têm que tomar uma providência. Queremos de imediato já um e meio e que pare de criar despesas para os municípios do Brasil. No gabinete, o prefeito Betinho assinou um decreto que estabelece ponto facultativo nas repartições e órgãos da administração pública. Apenas os serviços considerados essenciais, como educação, saúde e coleta de lixo, vão continuar com o expediente normal no dia. A situação não só de Santos Mundo, dos municípios do estado de Minas Gerais todos, são 800 tantos municípios. Então, está quase todos. No mínimo, 600 a 700 estão em situação crítica. Os que não estão são as cidades maiores, que têm mais recursos, como o Juiz de Fora, para 600 mil habitantes, ou o Berabo, o Berlândia, a capital Belo Horizonte, porque eles têm renda mais imposto próprio do município. Agora, as cidades menores estão sofrendo muito. Cidade de 200 mil habitantes para baixo, a cidade que mais caiu os recursos para o município. A queda de arrecadação acontece todo ano, entre março e agosto. Mas, na avaliação do prefeito, a de 2023 foi mais brusca que em anos anteriores, colocando a administração em extrema dificuldade. Então, nós chegamos nesse patamar, de todo o meio do ano cai, com os outros governos no interior. Mas, cairia que hoje, eu vou falar a verdade, a fonte sem, que a vez em quem tem uma fonte, uma conta específica que o prefeito pode determinar onde, o que vai pagar, o que quer pagar com ela, nunca do outro governo que baixou menos de 3 milhões. Hoje já chegou a 250 mil reais. Isso não é nada para o município, não há fonte para pagar as coisas. O dinheiro que chega mais para a fonte, 100, é dia 10 e dia 30. Então, nós temos uma previsão já para dia 30 agora. Do ano passado, nessas mesmas datas, chega a 2 milhão e meio, 3 milhão. Esse ano está chegando, chegou 1 milhão e meio, nessa mesma data, o mês passado. Agora, essa previsão desse dia 30 agora, dá para chegar a 850 mil. O que que vale isso? Quando não chega esse dinheiro, não consegue fazer a folha de pagamento para juntar. Porque, para falar a verdade, dia 20, veio 230 mil reais. Não pagou a Câmara, o repasso foi 400 e poucos mil. Eu tinha que interar com a outra, com a fonte sem de outros recursos, do ISS, a gente recebe do PEDAGE, recebe do RODE, do GAS. Esses recursos que a gente ainda está segurando. O receio da falta de pagamento aos servidores existe. Mas o prefeito explica que a administração está fazendo economias em diversas áreas para honrar os compromissos. É uma preocupação muito grande, porque hoje, 6 anos e meio de governo, graças a Deus, trazer não pago adiantado. Agora está pagando amanhã, já hoje, 21, 29, amanhã 30, já está pagando o pagamento. Então, isso eu estou vendo uma visão, se for desse jeito que lá vai, vai chegar naquele ponto que eu nunca desejava de acontecer e nem esperava, de não ter o dinheiro nem para o pagamento. Então, a gente, não adianta ter um milhão ali, só ter uma folha de 3 milhões, 850 que foi sem cargo. Então, uma folha alta, a gente não vai admitir ninguém. A gente está fazendo o que pode fazer de economia. Comprou 10 carros novos para baixar custos de transporte na saúde, para economizar. Estão parando muitas obras que não foram verba carimbada, a gente com recurso próprio, a gente não está parando, porque a gente tem que trabalhar mais que a saúde, a educação e a folha de pagamento. Além do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios, outra queda sentida foi a do Fundeb. É uma queda muito grande, de maio do ano passado, até agosto do ano passado. Em maio desse ano, até agosto desse ano, em comparação do ano passado para esse ano, a gente já teve uma queda de mais de um milhão e meio. E o prefeito, desde maio, que está inteirando com a fonte 100, para que os professores possam receber em dia, porque realmente o recurso do Fundeb não está sendo suficiente para pagar a folha. E o impacto disso é muito grande. A intenção nossa era de fazer outras reformas, já tínhamos projetos de reformas de escola, compra de imóvel, mas esse dinheiro, que era um dinheiro que estava sendo reservado para isso, está sendo gasto com a folha de pagamento. Isso é um protesto, nós já estamos dando um sinal vermelho que a situação está ficando ruim. Já temos cidades, sabemos que temos cidades, para o lado do Nordeste, aí está até na internet, que tem prefeito e já está atrasado com os pagamentos. Aqui é porque eu estou com a... Eu tinha uma reserva, até bom lembrar, ainda estou segurando que eu tinha uma reserva de dois milhões e meio, que hoje já acabou. Então, tudo vai esgotando. Então, é isso que é a minha preocupação. Eu acredito que se Deus quiser, Deus ajuda, Deus ilumina, não vou desejar mal o presidente que foi eleito, mas que ele olhe para esse lado, que o povo que sofre é o povo. Tem um hospital fechado na cidade, um pagamento atrasado, como é que fica a situação do povo?